Oi gente, tudo bem com vocês? Tava aqui arrumando a casa e deixa eu falar uma coisa pra vocês, esse negócio de arrumar a casa é bem rapidão A gente chega, resolve fazer uma faxina na casa, fica tudo limpinho, tudo lindinho, tudo maravilhoso em meia hora Sim, aí tinha terminado de arrumar a casa aqui, aí eu falei vou aproveitar que a casa tá limpíssima, tudo arrumadinha E vou gravar um vídeo pra mostrar as mudanças que a gente fez no motorhome Muitas dessas mudanças foram feitas com o patrocínio da Lapome, Eder e Eva Que me deram ideias, que fizeram algumas coisas e cada dia essa casa tá ficando mais ajeitadinha Inclusive vou deixar o link aí embaixo da Lapome pra vocês conhecerem É uma loja de produtos personalizados feitos artesanalmente de um bom gosto impecável E Lapome é referência na área de personalizados Então visitem, conheçam E agora eu vou mostrar pra vocês, tanto as coisas que eu fiz por fora Como as coisas, vou começar mostrando as coisas que eles fizeram pra gente Patrocinando nossa viagem, tá bom? Então bora lá Ah, antes de um bora lá, deixa eu falar uma coisa Olha, aqui eu procuro mostrar a vida realmente como ela é Então eu tava aqui terminando uma faxina suada, meio grudenta E resolvi fazer um vídeo Então ó, nem botei um brinco, nem passei nada na cara Porque a vida é assim, a gente não anda eternamente arrumada, né? E eu gosto de mostrar realmente como é o dia a dia da forma mais natural possível Ninguém acorda, eu pelo menos não acordo, me encho de brinco, passo lápis no olho, boto uma roupa bonita Não, eu acordo, boto uma roupa bem confortável, lavo o rosto e no máximo passo a mão no cabelo pra pentear E queria saber isso, se vocês gostam de acompanhar assim a vida real do jeito que ela é Com a gente desarrumada, feia, com roupa velha Ou vocês preferem uma coisa toda padronizadinha, tudo bonitinho, todo mundo arrumadinho Então escreva aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? E agora vamos lá ver nossas mudanças Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse painel de macramê que eu fiz entre a cabine e a casa Porque isso evita que as pessoas de lá de fora, quando a gente tá viajando Por exemplo, quando para num posto de combustível, as pessoas fiquem vendo a casa aqui atrás Então eu fiz esse painel, que ele fica bem bonito, ó Ele fica bem bonito e disfarça de lá pra cá Quando eu vou fazer alguma coisa que eu preciso de ficar em trânsito Eu tiro ele, ó Tiro ele e coloco aqui assim Pra ficar, pra facilitar Porque agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a Edda Lapome fez pra mim Que foi essa prateleirinha na cabine A gente viajando ficava sem muito espaço pra colocar óculos, celular, papel higiênico, não sei o que, essas coisas E aí, ó Essa prateleirinha ficou muito bacana Ele fez num nivelzinho E ainda fez um aparadorzinho aqui, ó Que evita que as coisas caiam A Edda me deu uns organizadores bem fininhos que dá pra colocar aqui E ficou muito, muito, muito bom essa prateleirinha aí Isso foi a Lapome que fez material deles, tudo deles Não custou nada pra mim Outra coisa que ficou muito bacana foi esse piso Aqui, eu acho que eu não tenho nenhuma foto do piso pra mostrar como era antes Mas era um piso emborrachado, velho, feio Tava muito nojento esse piso Aí, a Lapome me deu esse piso Inclusive, já instalado Ó Vai até lá, no quarto Ficou muito bom de limpar Deu uma aparência mais bonita pro... Olha quem tá aqui Deu uma aparência mais bonita Ele é muito... Parece madeira mesmo E é bem resistente E a gente amou, amou, amou o resultado Outra coisa que a Edda fez pra mim Foi essa base desse sofá Era uma base velha Tava toda ruim Quando a gente sentava, ela dava uma embicadinha pra frente Aí ele fez uma toda reforçada Com uma caixa por baixo Com ventilação Porque as baterias ficam aqui E ficou muito bom Dá muito mais segurança pra sentar E eu vou mostrar pra vocês A questão número um Dessas mudanças Que era a mesa Vocês lembram Que tinha uma mesa aqui Tá vendo o escândalo que Jujuba faz E pirata não fez nada nela Parem vocês de brigar Então aqui Tinha uma mesa E que me incomodava Porque deixava a casa muito apertada E eu queria tirar Aí eu pedi pra Edda fazer uma mesa pra mim Só que eu dimensionei errado Dimensionei só essa largura Que essa mesa vinha até aqui E aí quando a gente botava ela aqui Ficou ruim Mas aí depois já do... Da mesa feita Eu resolvi fazer as alterações E ela ficou assim, ó Porque aqui Ela desmonta Ela fica encostada aqui Quando a gente não tá usando Ou ela fica assim Na hora que precisar sentar E até serve de apoio E essa parte aqui Ela é com uma dobradiça Ali no cantinho, ó E aí quando a gente Coloca ela aqui A gente só abre E fica uma mesa normal E ela não é estreitinha assim Porque Aqui, ó Tem um alongamento Pra ela ficar grande Então ficou uma mesa bem bacana Ficou prático Ficou prático de mexer Porque como ela não é grandona Não dá trabalho pra mexer E ficou Uma coisa que eu queria muito Que é esse espaço aqui Bem Bem vago Bem... Ficou bem bacana E outra coisa que Eu fiz Bem Tudo isso que eu mostrei até agora Foi com patrocínio da Lapome Que eu amo E agora amo ainda mais Porque deixou Meu carro bem mais prático E agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas que eu fiz Pensando Nessa gatinha aqui Coloquei Tela Em todas as janelas E aí eu não lembro mais Quem foi que deu a ideia Se foi Eva Se foi... Se foi Éder Sei lá Acho que as três cabeças pensantes E aí eu costurei A tela Junto com a cortina Quando eu não tô usando Eu uso ela dobrada assim E quando eu tô usando Ela aberta Ela fica assim, ó Então ela é presa Na tela Aqui também tem tela, ó Presa com botão pressão E fica bem prático Pra usar ela aberta Ou usar fechada Ah, outra coisa Outra coisa que eu esqueci de mostrar Que também foi patrocínio da Lapome Olha, tá vendo isso aqui? Aqui tinha um papel de parede Só que por ser papel Tava estragando muito rápido Então eles me deram esse vinil Assim de tipo linho Olha que lindo E eu revesti toda a sala, ó Ficou toda revestida a sala Desse lado Desse lado E aqui Esse cantinho aqui Era um canto Que eu não tinha chegado A uma conclusão ainda Porque eu usava muitas cestinhas aqui E ficava muito bagunçado Aí eu resolvi comprar essas duas cestas Que essa aqui eu guardo É... Guardo coisas de vidro e fruta E aqui Eu guardo tudo que é tranqueira Que a gente não tinha onde botar Que ficava aqui em cima Aqui na cozinha Eu dividi aquele suporte Que fica em cima do fogão Dividi, ó Tirei ele assim E aqui eu fiz um buraco Coloquei um copo Pra colocar esses negócios E coloquei dois bauzinhos Que eles são fixos Pra colocar temperinhos, pimenta Essas coisas que a gente normalmente usa Aqui eu fiz essa prateleirinha Logo abaixo dos armários, ó Porque é o lugar onde eu guardo Meu notebook Minhas coisas de trabalho Pra ficar de fácil acesso Quando eu tô viajando Eu tiro isso daqui Se não cai Então ficou bem bacana Essa prateleira aqui Bem prática E deixa tudo bem organizadinho E por último Essa prateleira Que eu também fiz aqui Nesse quarto Nesse quarto Como se eu tivesse vários outros Que eu fiz aqui no quarto Então eu fiz essa prateleira Coloquei organizadores Porque eu uso um organizador Pra cada coisa Aqui com coisa Remédio pros cachorros Aqui remédios da gente Aqui coisas de maquiagem Aqui coisas extras Aqui bijuteria Isso aqui é de esmalte Isso aqui são livros Então ficou bem praticozinho Bem arrumado Na hora que a gente precisa de qualquer coisa Não tem que ficar abrindo o armário Pra pegar Então são as coisas que a gente usa Com mais constância E esse barulhinho É do climatizador Que tá ligado aqui Então agora Tá tudo assim Bem prático Sem a mesa O carro ficou Bem espaçoso Aqui ó Dá pra gente Circular Tranquilamente E aqui são as cadeirinhas Que Jujuba e Brad Viajam E quando a gente Para mais tempo Num lugar A gente vira Essa cadeira E fica uma sala Bem ampla Aqui no chão A bebê Eixa a bebê Bonitinha Que não dá um pingo de trabalho E em breve Eu vou fazer um vídeo Falando sobre Como é viajar Com dois cachorros E um gato Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Das mudanças E todo mundo Sempre falava Uma coisa comigo Margarete Você que gosta De mudar as coisas Como é que vai ser Você morando Num lugar tão pequenininho E gente É assim A cada viagem A gente descobre Uma coisa nova Para fazer Ainda tem alguns ajustes Que eu quero fazer aqui E aos poucos Vai ficando Bem prático E bem organizado De forma Que facilite A vida da gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tem Instagram Segue a gente lá Que a gente mostra Tudo em tempo real Do que é que está acontecendo É o Viver Sem Roteiro E vou deixar aqui E vou deixar aqui embaixo Também O link Para vocês seguirem No nosso site Também A gente tem um diário Dos lugares Que a gente passa O que a gente achou Como é que estão As estradas E se você gostou Clique em curtir Se você não está inscrito No canal Clica aí Se inscreve E ativa o sininho De notificação Para você não perder nada E compartilhe Essa nossa aventura Com seus amigos Nas redes sociais Tá bom? Um beijo bem grande Para vocês E tchau 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 Tchau